se gaba do homicídio. Matei um cara ali, o bagulho tá louco, a polícia invadiu minha casa, ela derrubou meu portão. Tá lá em cima, invadiu minha casa. A bagulho tá louco, nunca aguentado. Parreira, velho, tá no ar agora. Agora é só o assassinato. Agora é só o homicídio aqui na Quebrada. Mexeu comigo, agora já era. Quem fala no áudio é Rodrigo da Costa Santos, vulgo Parreira. Velho conhecido da polícia. Com passagens por tráfico de drogas, motim e fuga de presídio. E ele seguiu com as ameaças. Estes áudios foram obtidos com exclusividade pela nossa reportagem investigativa. Quem que vim pra cima agora, cara, pode decretar eu. Que eu tô matando tudo que vim pra cima. Tem que matar eu. Pode pegar eu. Porque quem que vim pra reta, eu vou pegar. A festa tava rolando no domingo à noite, aqui no Rosa dos Ventos. No espaço de evento, aqui no Rosa dos Ventos, em Aparecida. Tava ali umas 35, 40 pessoas curtindo a festa. Lá dentro, pá, aquela coisa toda. Quando chegou um camarada aí, um jovem, de apelido Zoinho. Chamaram os pais dele. Inclusive o pai dele, o tal do Rodrigo Costa, 49 anos. Vulgo Parreira. Eles teriam chegado aqui, aquela coisa pra controlar o Zoinho. Nem com os pais dele aqui, ele tava sendo controlado. E aí o pessoal juntou em cima. Pra tentar separar aquilo ali que tava parecendo uma briga. Que ele tava muito louco, muito adulterado. Quando... No carro estacionado aqui, o pessoal tentando colocar o Zoinho dentro do carro. Estava esse rapaz, Danilo Henrique Miranda, de apenas 20 anos de idade. Ele tentando colocar o tal do Zoinho aqui dentro do carro. Ele teria se exaltado ali na força. De acordo com testemunhas, relatado na investigação policial. O Danilo, de 20 anos, repetindo. Ele, nessa tentativa de colocar o Zoinho dentro do carro, teria desferido um soco. Talvez em reação, o Zoinho agredindo ali, muito louco, adulterado, acelerado. Agrediu em reação, o Danilo deu um soco nele. Nisso, o tal Parreira, do tráfico aqui na região, Rosa dos Ventos, Tangará, região. Aqui, de aparecida, viu que o filho havia tomado um soco no rosto. Ele, bandido, pesado, faccionado, do tráfico, teria se irritado e sacado uma pistola calibre 9mm. Daqui mesmo, ele teria disparado contra o Danilo. Daqui, o Danilo, de 20 anos, é acertado um tiro aqui na região do Tórax. Ele ainda tenta se desvestilhar, tenta sair fora, mas já era tarde. Aqui, neste exato local, onde, inclusive, tem essa marcação aqui, ele cai. Já cai morto, fulminado. A polícia é acionada. O Parreira vaza fora. Eles, o Zoinho, toda a turma deles, vazam na braquiara. Só que ele não iria muito longe. Menos de 24 horas depois do crime, ainda aqui em Aparecida de Goiânia, a cerca de 11km de distância deste local, onde tudo aconteceu, o Parreira é encontrado pela CPE Aparecida. A polícia invadiu minha casa, quebrou tudo lá. Está tudo lá dentro, ela abarcou. E o cadáver lá é esticado. E agora é só homicídio. Tem que limpar, agora vai tomar só pala no meio da lata. As equipes de CPE da Companhia de Policiamento Especializado em Aparecida de Goiânia descobriram o local onde o suspeito possivelmente estava omisiado. chegaram aqui na região do Parque Flamboyant. Quando eles conseguiram levantar esta residência, este local onde possivelmente o criminoso estava omisiado, estava escondido e mesmo assim, mandando mensagens, pagando do malucão, o bichão. E ele era mesmo responsável pelo tráfico de drogas em uma parte de Aparecida de Goiânia. Policiais de CPE chegaram. E aí o confronto aconteceu, não foi, Tenente? Um indivíduo já que tinha acabado de cometer um crime na madrugada de segunda-feira para terça-feira e vitimou uma pessoa em uma festa, né? A pessoa não tinha antecedentes criminais, na verdade estava tentando ajudar seu filho. Ele chegou totalmente alterado e portando uma pistola 9mm e desferiu vários disparos de arma de fogo nessa vítima aí na região do Rosa dos Ventos, pelo Rosa dos Ventos, né? Em Aparecida de Goiânia. Começou aí as diligências, né? Das equipes aí de inteligência, da CPE de Aparecida, onde conseguiu chegar nesse indivíduo aqui pelo Parque Flamboyant. Novamente esse indivíduo aí passou aí a efetuar disparos, né? Contra a equipe. O indivíduo foi neutralizado e foi evitado que fizesse mais vítimas. De acordo com a polícia, Parreira era um dos cabeças do tráfico na região do Rosa dos Ventos, Jardim das Acácias e Tangará, em Aparecida. Ele mesmo relatava, né? Que tomava os pontos, a região, através da sua ação criminosa, né? Ia lá, intimidava as vítimas, cometia esse crime de homicídio, até pra continuar ali sozinho na região do... cometendo o crime de tráfico de droga também.